Gente, humores, já sabem, eu estou nesse lugar, cheio de caixa, luz e som, câmera são, exatamente. Tem unboxing hoje nesse canal mais simpático do Brasil, Fernanda, gente, e o bebê... Rolou um Sérgio Malanga aqui, né, do nada, tipo, begué, begué. Essa aqui eu não tenho noção do que é. Meu Deus do céu. Vamos começar sem mais delongas, sem enrolação, porque agora eu tô assim, agora eu tô no linguagem do YouTube, agora eu tô papum, agora foi assim, ó, mas aí o unboxing, pá, abri o caixa, pá, mostrou, fechou o caixa, tá aí, cerrou, tum. Fala, oi, hoje eu o unboxing, vou abrir uma caixa. Pera aí, não vai embora não, pera aí, ó, vou abrir aqui. Essa aqui é coisa boa, bud, bud, bud. Hum, já começou bem, já começou grande, já começou o quê? NFL no Brasil fazendo história. Opa, são duas, começou muito bem, dose dupla, NFL no Brasil fazendo história. Ih, tem uma camisa, gente do céu, na boa, na boa, pera aí. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha que estilo, uma camisa de fute americano com toda a estileira da parada. Futebol versus futebol, porque é o futebol no país do futebol, pega essa. Aí tem tipo pôster. Irado. E, como todo bom, recebido uma cartinha. Fernanda, bud está presente em muitos momentos icônicos e netos da cultura, desde a música até o esporte, se é verdade. E estamos prontos pra escrever mais uma página dessa história. O primeiro jogo da NFL no Brasil. Te convidamos a vestir a camisa, abrir uma bud gelada e torcer com a gente. Eu já tô no time bud divulgando esse jogaço e neto no Brasil, vocês sabem, né? Rodou? Pega essa brasilidade que é só o futebol. Foi mais alto. Porra, ficou bolado. Se eu não soubesse, ia ficar bolado. Quem viu, viu de novo. Quem não viu, viu agora, porque tava perdendo tempo. Vou botar pra gelar já, na verdade. Ó. Pronto. No final desse vídeo já vai estar como? Estupidamente. Warner! Caraca, são marcas legais. Obrigada, gente. Continua me mandando, tá? Caraca, mais uma parceira. Vocês sabem, inclusive, que nas nossas lives, nos nossos reacts, a gente tá maratonando uma série que agora podemos chamar de nossa, porque isso é relação de verdade, né? Ter uma série pra chamar de nossa, o negócio realmente fica mais apertado, o elo fica íntimo, a gente tem uma relação. A gente já pode dizer que tem um status de relacionamento sério, né? No Orkut. Nossa, me entreguei muito. Corta essa parte. No TikTok, você bota lá na bio do TikTok, você bota lá status de relacionamento sério, gente, humor, Fernanda, pode botar isso, tá? Porque se a gente tem uma série pra chamar de nossa, que a gente maratona toda segunda-feira, às 19h, neste canal, que também é seu, o que a gente tem? Um namoro. Graças a quê? A minha parceria com a minha parceiraça, o Warner. Tem noção do nível de intimidade, cumplicidade, parceria, quando você chega ao ponto de ter uma série pra chamar de nossa? Ah, um envelope, né? Quem não precisa de um envelope? Hoje em dia a gente sempre precisa de um envelope, botar um documento, assinar um negócio. Mas tem aqui, ó, adesivos lindos, meia do Scooby, gente, pelo amor de Deus, eu adoro esses meios, tá? Fica a dica aí, alô, empresas de meias, não tô pedindo, só estou dizendo que eu gosto de meias pra, no inverno, no Rio de Janeiro, com bate, assim, uns 22 graus, dá pra botar uma meia, eu falo a verdade. E olha aqui o que eles mandaram, Hogwarts. Que irado, de Harry Potter, nem sabia que tinha. E Gotham Knights, olha, Batman Robin. Que irado, também não sabia. Pode ser já um pra gente jogar, já pode ser dois pra gente jogar na nossa gameplay da live, beleza? Toda segunda-feira já falei isso, às 7 horas aqui nesse canal, não sei se eu já, desculpa isso, tô me repetindo, mas é uma informação importante. Sim, vou lá pra eu guardar que eu vou usar em breve. Ah, tinha caído, gente. Aqui, ó, ó. Tava aqui, eu falei que tinha coisa aqui dentro, como não? Oi, Fê. Na boa. Ó, desculpa, coisa nossa. É o Warner, o Warner e eu, uma parada que vocês nunca entenderam. Só se aí assistirem a live. Já falei que tem live, 7 horas? Segunda-feira, 7 horas aqui no canal. Nós, do Team Warner Play, queremos te agradecer pela parceria e pela live incrível. Ah, da live que a gente fez, jogando o jogo deles novo, Multiversos. Que seja a primeira de muitas também, acho, também quero. Amamos ver vocês se jogar com os personagens mais icônicos da Warner. Ai, foi demais mesmo. Cara, até o Gabriel invadiu a live. Vocês viram esse dia? Se não viram, tô maluco, né? Se viram, vou contar pra vocês. É, Gabriel invadiu, aí jogou com gente humor, aí gente humor ganhou de mim, aí gente humor, aí Gabriel ganhou de gente humor, aí teve um embate entre nós todos, aí foi uma coisa, todo mundo participando, foi uma coisa meio louca a live esse dia. Foi uma coisa meio... Uh, sabe o que eu consigo colocar, mas você pensa, aconteceu mesmo ou sonhei? Esse aqui já sei o que é, todo unboxing vem, porque o quê? Porque eles são parceiros, porque eles sempre chegam junto, bold. E bold tá comigo no unboxing, tá comigo também na live, porque tem que ter um lanchinho, né? E um lanchinho bold é tudo que a gente quer. Vou mostrar pra vocês a novidade, porque sempre assim a novidade é uma caixa nova, é uma embalagem nova, é um sabor novo. Pera, é que nem sempre é fácil, né? Às vezes é uma coisa meio... Pronto! Ó, o que eu sempre falo de bold? Eles sabem fazer o kit pra mandar pras pessoas. Olha que coisa linda! As caixas, eu uso as caixas pra tudo, de boa. Vou dizer, eu pego o bold e guardo as caixas, porque são muito úteis. Uau! Parou. Gente, é bold de bolinha de pingue-pongue o sabor. Mas tem alguma coisa a ver com pingue-pongue, calma. Ah, porque é gostosa como sempre, crocante como nunca. Parece que a gente tá mordendo bolas de pingue-pongue, uma coisa que todo mundo faz, que é super, né? Natural que você... É, bold crunch. É uma barrinha de proteína diferente de tudo que você já provou. Mas por quê? Crunch. Olha quantas bolinhas vem, que irado! Já vou guardar pro nosso pingue-pongue, né? Entendeu? Porque é... A barra crunch, realmente... Gente, se vocês vissem a cara do Ricardo gravando, Sérgio. Ricardo Sérgio, de boa cabeça. Vou jogar a bola aqui, ó. Sério, na boca dele. Ele tá assim. Boca cabeça. Eu vou te dar uma, fica tranquilo, tá? Porque o quê? Ele veio trabalhar comigo pra ganhar bold. Vocês têm noção do nível de interesse desse homem? É, mas depois a gente conversa. A crunch parece que tem muitas bolinhas dentro, porque é muito... Se eu botar aqui, pega. É muito crocante. Olha isso aqui por dentro. Aí, bold, na boa. Na bold. Vocês arrasam. Muito obrigada. Uau! A mente é imparável. Já gosto assim? Gosto que no revivo vem uma frase feita. Namastê, gratiluz, namastude. Sozinho vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Hoje é chamado de presente, não é à toa, porque é uma bênção. Ah, isso aqui é uma novidade, ó. Aqui é a Lana Maldonado. Acompanhe seu trabalho, admiro sua leveza e humor. Ah, para você. Ah, você é boba, você. Ah, que isso. Foi emocionante ver suas crônicas na Olimpíada de Paris. Principalmente a que celebrou o ouro da Bia. Essa é uma das minhas preferidas mesmo, também. Que compartilha minha paixão pelos tatames. Faz parte do time Prio, com nove atletas paralímpicos e o embaixador Clodoaldo Silva. Olha que legal. Que massa, né? Para torcer para os nossos atletas na Paralimpíada. Caraca, aí é um boneco. Eu não vou abrir agora porque ele pode estar solto e vai cair. São nove atletas que estão disputando a Paralimpíada para a gente torcer pelo Brasil. Com eles personalizados aqui. Time Prio, hein, gente? Segue aí, tá? I love Prio. Vamos acompanhar. Não conhecia, não. Novidade, hein? E super importante e de bom gosto. Super bem feito. Uma graça, bonequinho. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Vamos ver essa aqui. Essa aqui eu não tenho noção do que é. Tilibra. Tilibra é um negócio de... Marca de... Tilibra. Vamos ver. Atenção. Caderno. Era isso que eu queria falar. Caderno. Olha que irado. Oi, Fer. É, porque é faulista aí. Eu já escrevi. Fer. Você acaba de receber o caderno mais pedido da internet nos últimos tempos. Olha a foto do caderno. Simplesmente a foto do ano, quiçá, do século. Gabriel Medina voando na onda. Isso aqui durou meio segundo. O fotógrafo foi lá e fez esse clique que viralizou, obviamente, na hora instantâneo que o cara tirou lá na Olimpíada de Paris, depois que o Medina saiu da onda dele de maior nota da história da Olimpíada. 9.9. Simplesmente isso. Tilibra. Amei, amei, amei. Muito obrigada. Nossa, os meninos vão pirar. Os meninos não, eles vão ganhar um, né? Só que o outro é meu, claro. Aí eles que, ó, se viram. Tô nem aí. Vamos ver o que é isso aqui. É, lembrando que é recebidos e comprados, tá, gente? Não é assim, ah, nossa, ela ganhou. Ó, esse aqui, por exemplo. Eu comprei isso? Fernanda. Acho que eu comprei. Olha o que eu comprei, como eu sou fofa. Skincare, gente. Eu sou muito bem, menininha. Olha isso. Que maravilha, cara. Faça um skincare. É muito importante você passar no rosto e água termal pra você limpar. E principalmente pele oleosa e sensível, que é um gel de limpeza purificante. Tá? Como é que você vai passar isso aqui? Você vai fazer assim. Você vai aplicar duas vezes ao dia. É assim que eu faço, pelo menos. De manhã e à noite eu faço assim. Aí você vai massagear até fazer espuma. Aí enxágua. E pronto. E tá passando. Tá? Só isso aqui. Fica maravilhoso. Isso aqui, ó. Faz milagres, hein? Olha isso aqui. Happy Eggs. Gente, mandaram ovos de... É da mantequeira, sabe? Eu adoro esses ovos orgânicos. Adoro esses sucos veganos. São muito gostosos. Mas coragem em mandar ovo de recebido. Chegar aqui tá só a gema. O ano de 2024 é das Galinhas Livres. E elas vão bater asas e ficar pertinho de você na nova campanha de Happy Eggs. Cara, vamos começar aqui a fazer um review aqui da caixa. Que por si só já é uma obra de arte. Olha aqui. Primeiro que é uma maleta. Uma caixa que é mala, tá? Que tem uma alça aqui. Ó, vocês estão vendo aí? Tem uma alça aqui, tá? Aí você abre. Aí vem um caderninho aqui à direita. Aqui tem uma caixa de ovos. Com ovos. Achei que era só caixa. Gente, que perigo. Caraca, muito corajoso. Tudo inteiro. Todos inteiros. Não, de verdade. Não é possível. Vamos ver? Não adianta. Aí vem uma galinhazinha no carrinho. Galinhas livres, ó. Porque toda galinha é livre. Ela quer o quê? Ela quer andar no carrinho de mercado. Então ela... Ó, tem tudo a ver. Então ela vai, ó. Tá livre aqui, ó. Você... Uh! Ih, tô livre. Uh! Normal. Ah, tem umas fotos. De algum evento. Deve ser das galinhas livres. E um caderninho. Que pra jornalista nunca é demais. Eu sou o tipo de pessoa que zera caderno. Você zera caderno? Zera. Zera. Tipo, usa todas as páginas. Completamente. Ah, não. Não é caderno. É um livro, tá? É um livro. Volta. É um livro muito legal com ingredientes pra você fazer receitas com ovos. Receitas que levam ovos de galinhas livres. Olha que legal. Tortilha espanhola, ovos cozidos no chá preto, ovos recheados russos. De vários países. Cara, ó. Na boa. Ainda tem mais coisa, hein? Aqui, um pão de prato. Que lindo! Olha esse pão de prato. O... Vontade. Entendi. É tão difícil de... Olha, olha... Vê se não dá difícil de entender. Não é que assim, ah, nossa, não tá lendo raro. Não é isso. É que eu tô de cabeça pra baixo lendo O Vontade em cinco linhas. Vocês tão... Vocês tão... Sabe? Julgatórios hoje. Coisa chata. E uma sacolinha. Galinhas livres é maravilhoso. Tá? Então eu vou botar tudo aqui. Eu amei. Amei. Happy Eggs. Muito legal. Aqui, ó. E aí pode ser uma malinha. Amei. Esse aqui, bem grande. Vamos ver. Meu Deus do céu. Deve ter trazido a tesoura. Já tô suando. É uma... Isso é recebido. Eu não compro nada desse tamanho. Mas tem umas caixas que enganam a gente, né? Chega desse tamanho que tu abre, 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 abre. Parece aquela matriose. Uma dentro da outra. Quando vem o amendoim lá dentro. Aqui. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, humoris. Eu sei que vocês estão curtindo o vídeo aí, mas pedindo licença aqui só pra falar o seguinte. Quer apoiar o canal? Quer continuar recebendo conteúdo todos os dias? Seja membro, gente. É muito simples. Ó. Basta um clique. Você vai entrar no canal, clicar aqui, ó. Seja membro. E aí você vai virar um membro do canal Fernanda Gentil. Vai ganhar o quê com isso? Muitos benefícios exclusivos. Só você, membro do canal Fernanda Gentil, vai ter emoji exclusivo pra usar nos comentários da live ou no chat. Vai ter também conteúdo exclusivo, claro, só pra você. Não só fotos pessoais minhas e momentos meus, que eu não posto pra todo mundo, como as lives. Algumas lives inteirinhas, na íntegra, completa, totalmente recheada, só pra você que é membro. Também vai poder votar no melhor conteúdo da semana, afinal de contas, se você é membro, portanto, apoia esse canal, nada mais justo que o canal o quê? Seja a sua cara. Então, o conteúdo que você mais gostou, na semana, você vota pra eu saber e continuar fazendo. E também, em primeira mão, quentinha, novidade, você vai receber a grade da semana do canal. Os vídeos inéditos, que a gente vai postar toda quarta, sexta e sete da noite, pra você ficar sabendo antes de todo mundo. É ou não é o Negoção virar membro do canal mais simpático do Brasil, Fernanda Gentil? Claro que é. Clica aqui, um clique só. Agora volta pro vídeo. Sérgio. Quinta minute. Achei que era Cheetos, mas não é Cheetos, não. Nossa, alguma coisa de Havaianas. Mas calma, como é que eu vou? Não, por que vocês fizeram o Ibo? Por que que... Como é que eu vou? Sabe? Pera aí, pera aí que eu vou. Mas tá lindo. Aqui, ó. Ó, como é que a gente vai abrir. Calma. E tá se revelando alguma coisa aqui. Vou mostrar pra vocês. É Havaiana. E tem a Vico Olimpíada. Porque tem a Torre Eiffel aqui que eu tô vendo. Aí você abre uma caixa. Cai um Cheetos. Isso aqui é a tampa, tá? Torcedor brasileiro. A gente reconhece pelo pé. E aí, um par de Havaiana. Ó. Tcharam! Com essa lista do Brasil, ó. Na lateral. Pera. A bandeira do Brasil na tirinha. A bandeira do Brasil aqui em cima. E não falei que já torreei? Foi aí, ó. Caraca, ainda tem mais coisa aqui. Pera aí, deixa eu organizar pra mostrar pra vocês. Por outras brasileirices que só tem por aqui. Caraca, tem vários brindes. Olha isso. Biscoito Globo. Boné. Que legal. Paçoca. Bolsinha. Que linda essa bolsinha aqui. Tem uma borracha, ó, na frente. Doce de leite. Amo. Amo. Esse doce de leite. Amo. Isso aqui na minha mão é perigoso. Chega a ser perigoso. Eu posso fazer uns tragos aqui. Eu posso. Realmente. Eu posso. Isso aqui, você não tem noção do que eu sou capaz. Ó, tem também lembrancinha, ó. Bom fim. Ó. Copinho, nosso copo. Você já tem nosso copo? Manda agora o e-mail pra contato arroba fernandagentil.com.br. Agora. E vai mandar para contato arroba fernandagentil.com.br. Falando assim. Eu quero nosso copo. Que vem autografado aqui com o meu autógrafo. Vem escrito nosso copo aqui embaixo. E é o copo que nos une. Ó quem já tá aqui comigo, ó. Nosso copo. Você já tem o seu? Assinado por mim? E aqui embaixo tem a hashtag. Não dá pra ver porque tá com café. Mas tem a hashtag nosso copo. Que é o copo que nos une. Quando você for pra live. Eu já falei que tem live aqui segunda-feira às sete horas? Já falei isso? Quando for pra live segunda-feira às sete horas. Eu vou tá com um copinho tomando café. E a gente vai brindar na live. Coisa que só a gente faz. Porque é o copo que nos une. Tá acabando. Tá acabando. Mas ainda tem. Que que é esse? Uau. Gostei, hein? Ah. Caraca, isso aqui é um presente do meu pai. Achei. A gente tá procurando isso aqui desde que eu voltei na Olimpíada, acredita? Isso aqui, gente, é um ionizador solar. Ele serve pra quê? Pra você botar na piscina. E ele vai ajudar a purificar a água da piscina. É simples. O céu só vai botar ele na piscina, deixar ele boiando. E ele vai fazer o trabalho dele. Como ele faz esse processo? Não faço a menor ideia. Mas foi o que me falaram. Bota na piscina que a água fica limpa. Tá? E aí na dúvida eu vou fazer o quê? Vou botar na piscina pra a água ficar limpa. Mas querendo saber como funciona, dá um Google. Só dá um Google aí na internet que hoje em dia você acha tudo. Ionizador solar para a piscina. Tá? Jogou na água, limpou, acabou. É isso que falaram. Tchau, Neto. Obrigada. Até a próxima. Quero maraca, hein? Tem jogo marcado, hein? Deixa o moelhote. Cuida do campinho aqui pra gente. A gente marca o jogo porque ele deixa o campo perfeito. Entendeu? O que mais temos aqui? Ó. Maneira, hein? Maneira. Mormai. Vem com uma mochila. Caraca, e tem mais. Ó que legal. Queremos te presentear com uma grande novidade. Novo lançamento da Mormai. Mormai Life Ultra. Esse relógio é uma verdadeira revolução de estilo. Com design moderno, tecnológico, cheio de personalidade. Feito pra acompanhar você e suas jornadas. Caraca, olha. É um smartwatch. Ultratela de alta resolução. 100 esportes disponíveis. Mais de 100 mostradores. 50 metros. Resistência à água. Até 10 dias de bateria. Super lançamento da Mormai. Olha isso. Caraca. E vem com essa mega mochila. Quer dizer, vem. Eles me mandaram. Não sei se vem junto. Não vai dizer. Ah, mas lá no vídeo da Fernanda eu vi. Não tô falando isso. Falei que é pra mim e veio. Mas esse relógio aqui existe. E ele tá sendo lançado. E ele tá incrível. Ele tá maravilhoso. E ele tem tudo isso que eu acabei de ler pra vocês. Mormai, vocês arrasaram. Caraca, é muito útil pra mim. Acabou? Sérgios. Acabou. 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 Nossos recebidos acabaram. Vocês gostaram? Sabe que eu tô fazendo muitos vídeos recebidos? Abrindo e com unboxing? Porque vocês pedem, né? Vocês gostam. Eu fiz o primeiro, aí deu um rebu. O segundo deu uma rebu. O terceiro foi a plaquinha do YouTube. Deu um rebuzão. Aí agora eu falei, caraca. Caraca, poxa. A gente fica criando um roteiro aqui, né? Diferente. Inventando moda, quadro. E o povo quer unboxing mesmo. Né? Né? Caraca, faz recebidos. Vocês ficam pedindo no canal os comentários? Faz recebidos. Eu tô aqui pra fazer recebidos. Tá? Então mandem nos comentários qual outro tipo de vídeo vocês gostariam de ver. Além de recebidos, que eu sei que vocês adoram. Que eu também adoro fazer recebidos. Eu adoro. Tá. Porém, a vida é, poxa, tem tantas opções, né? Possibilidades. Vamos explorar isso aí por aí. Vamos pensar em mais coisas. Vamos tentar uma moda. Sair da caixa, né? Ao invés de abrir caixa. Que tal a gente abrir a caixa e sair da caixa? Ai. Tá, tchau, Sérgio. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, divulga. Faz a porra do que sei fazer. Ativa a merda do sininho. E comenta e divulga isso aqui, hein? Tu pega esse link e manda pra todo mundo. Que é louca. Comentemente. Comentemente.